Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Estamos celebrando este Ano Nacional Mariano e hoje temos mais uma festa mariana, mais uma celebração mariana. Celebramos hoje o nome de Maria. E isso nos leva a pensar e refletir sobre a importância do nome. O nome, ele identifica a pessoa, pois quase sempre tem um significado e quando não tiver, marque ele com a sua personalidade, com a sua forma, que todos, ao ouvir o seu nome, possam lembrar da pessoa incrível que você é. Então, a festa do Santíssimo Nome de Maria leva justamente isso. Ao lembrarmos, ao vermos o nome de Maria, tão comum na nossa vida e principalmente na vida das nossas comunidades, nós logo identificamos e percebemos a pessoa incrível que foi Maria. pessoa incrível que ela se tornou pela sua disponibilidade e se colocar nas mãos de Deus. E assim Jesus, como outrora aos discípulos, Ele pode não chamar pelo nome, pode nos chamar pelo nosso nome e nos identificar no meio de tantos outros nomes como filhos muito amados. Então, o chamado de Jesus, que chama cada um pelo nome, vai no meio de uma multidão de seguidores, vai nos identificando como esses filhos muito amados. Assim como uma mãe sabe o nome e chama cada um pelo seu nome, assim também Deus o faz conosco. E o Evangelho nos apresenta essa oração de Jesus antes da escolha que reflete a realidade da comunidade que reza e pede a Deus que tenha primazia para fazer a melhor escolha. E assim, a oração de Jesus, esse jeito orante de ser de Jesus é uma das suas virtudes que mais nós devemos imitar. Antes de toda e qualquer decisão, antes de toda e qualquer missão, antes do nosso trabalho, antes de enfrentarmos um novo dia, é importante que nós tenhamos um momento de contato com Deus, um momento de oração, pedindo a força necessária para que o nosso discernimento, as nossas tomadas de decisões sejam as melhores possíveis então, Jesus, ele reza e reza não o momento, mas a noite toda porque é Deus que tem prioridade, é Ele que tem a primazia e é importante saber quem são os escolhidos de Deus e Jesus faz isso antes de escolher os seus seguidores mais próximos que nós chamamos de apóstolo. Então, mesmo no meio dos escolhidos, você pode ainda encontrar o traidor, aquele que vai trair o projeto de Deus. Então, mesmo com essa oração, Jesus ainda, poderíamos dizer, se enganou com a escolha de um deles. E isso reflete a vida da comunidade, a vida da igreja em todos os tempos. Porque mesmo ainda hoje, nós podemos nos tornar continuadores do projeto do reino ou nós podemos trair esse mesmo reino. Quando as escolhas são feitas segundo a vontade de Deus, quando as escolhas são feitas para o bem da comunidade, nós estamos sendo continuadores do reino de Deus. Quando as escolhas que fazemos são feitas em nosso benefício próprio ou seguindo a nossa própria vontade, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, nós estamos traindo esse reino. Então, dar continuidade continuidade ou trair significa nós, depende das escolhas que nós fazemos. Por isso que elas são importantes. Por isso que elas não podem ser feitas de qualquer forma. Por isso elas precisam ser feitas depois de consultado o próprio Deus. Depois de pedir a força de Deus para que a gente possa, então, discernir aquilo que vai ser a continuidade do reino ou a traição do reino. Então, nós podemos trair o reino mesmo, às vezes, achando que estamos fazendo o melhor pelo reino, se não consultarmos a vontade do próprio Deus. E aí, aquilo que, às vezes, a gente diz, trair o reino significa a gente inverter até mesmo a oração ensinada por Jesus, o Pai Nosso, quando alguns rezam e assim agem, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Então, e a minha vontade nem sempre coincide com a vontade de Deus. E é isso que me leva, então, a atrair esse projeto. Portanto, neste dia de hoje, a exemplo de Jesus, nos coloquemos sempre e tomemos essa firme decisão de estar sempre consultando o próprio Deus, sempre em estado de oração, principalmente antes de escolhas e decisões importantes que precisamos tomar acerca da nossa vida, da nossa família, da nossa sociedade e da nossa comunidade. Assim, podemos rezar de peito aberto, seja feita a tua, a vossa vontade, assim na terra como no céu, e não a mim. Porque, muitas vezes, é limitado. E queremos, então, assim, desejando que seja uma excelente terça-feira para vós. mas grossas 12 anos no céu. hoje